Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral, e eu tô aqui, pessoal, pra trazer um fabricante maravilhoso pra vocês no Moda Center Santa Cruz, tá, gente? Super de confiança, de qualidade e com preço que vocês vão amar. Gente, eles ficam localizados aqui, já vou logo passando o endereço pra vocês, porque eu sei que vocês vão querer fazer o pedido, né, pegar o catálogo também, porque tá maravilhoso. Eles toda semana têm novidades, modelos novos, tá, gente? Trabalha com vestido no viscolinho e no viscose. Deixa eu passar já o endereço pra vocês, gente. Eu agora tô no setor azul, mas eu vou mostrar também um pouco pra vocês do outro setor, que é no verde, tá certo? Esse aqui é no setor azul, Rua F, Box 110, e tem também no setor verde, lá na Rua L, Box 106, tá bom, meus amores? Gente, é a Tauane Modas. Aqui tem o Instagram, já aproveita pra seguir bastante eles, eles estão sempre postando as novidades lá. Vou deixar também no link da descrição, pessoal, tanto o Instagram, como também todas as informações da Tauane Modas, tá, gente? Bora lá, pessoal. Eles enviam, gente, correio, excursões e também transportadoras, gente? Muito legal. A partir de 12 peças, eles estão enviando nas excursões e 15 peças nos correios, gente. Aproveita muito que eles fazem envio nos correios, né? Vocês sempre pedem e também nas excursões e transportadoras, gente. E é a partir de 12 peças apenas nas excursões, tá? Eu vou começar a mostrar pra vocês os modelos, começando daqui que tem muita coisa linda aqui também, mas eu vou mostrar aqui os modelinhos que eles têm. Eles têm vestido a partir de R$38, R$35 no longo, só corrigindo, porque Tauane tá me ajudando aqui, mas a partir de R$35 ele já tem modelinho pra vocês, tá bom, minha gente? A coleção deles tá linda essa semana. Gente, vocês vão falar com, é... tanto com Tauane, como também com Henrique, tá bom? Que são os proprietários. Olha, que coisa mais linda do mundo tá esse vestido, minha gente do céu. Olha pra isso, tá? A cara da riqueza, gente, de verdade. Olha a saia desse vestido como tá. Maravilhoso, minha gente. Muito perfeito, né? Isso. Minha gente, eu amei. Esse daqui, deixa eu ver com Tauane quanto está, tá? Porque eu vou passar a informação pra vocês. Ô, Tauane, esse daqui tá quanto esse azulzinho? R$40,00. Gente, que coisa mais linda do mundo, gente, de verdade. Esse aqui é no viscose, gente, mas é um viscose divino, sabe? E eu amei a saia dela, tá muito bonita, muito elegante tá esse vestido aqui. Esse aqui ficaria R$40,00. Tem esse outro modelinho também, que é um modelinho, né, mais ombro a ombro, com a manguinha caída, gente. Olha que coisa linda que tá esse vestido e a estampa dele. Gente, realmente, tá muito perfeito, tá? Não deixa de fazer o pedido, gente, tanto em Tauane e os dois, né, que eles são super de confiança. Pode comprar com eles, faz o pedido sem medo, tá? Vai chegar tudo direitinho pra vocês. Olha a costura, minha gente, da peça deles. Olha o vestido, como é tudo bem feitinho. Gente, a qualidade deles são impecáveis, tá bom? Olha pra isso, minha gente, é muito maravilhoso, tá? Essa aqui também é R$40,00, Tauane? Esse aqui também é R$40,00, tá bom, minha gente? Olha, olha esse que lindo que tá de um lado só, né? Olha que lindo, gente, esse aqui com elastacheque na cintura. Minha gente, olha que lindo que tá. A cor dele é uma cor meio uva, sabe, gente? Ela não é um rosa, mas é uma cor uva bem diferente. Mas é muito lindo esse vestido, olha. Eu acho que assim dá pra vocês verem melhor. Isso aqui é a frente dele, ó. Dá uma amarraçãozinha aqui em cima. Minha gente, tá muito lindo esse também. Aliás, eu não saberia escolher qual eu levaria, porque tá muito perfeito todos eles, tá bom? Tem também esse modelinho que é no midi, né, gente? Olha, midi também as pessoas vendem bastante, tá, pessoal? Com a manguinha aqui, ó, 3 quarto. Com elastache aqui, ó, no braço. Com o cintinho. Esse midi é quanto, Tawani? 38, minha gente. Olha que lindo que tá esse. Muito perfeito. Tem mais modelinhos ali em cima, que também tá um arraso, tá, gente? Olha, tem ele de manguinha, tem ele também de altinha. Aqueles de cima? 38 também, tá, gente? E com o Flui. Gente, lembrando a vocês agora que Tawani me lembrou, eles agora vão começar a trabalhar com o Flui Size, tá certo? Então, no momento agora tem isso aqui, mas pode falar com eles que eles vão começar a fazer também Flui Size. Gente, vocês pediram tanto pra Tawani Models fazer Flui Size e eles atenderam o pedido de vocês, tá bom? Eles vão começar a fazer também, gente. Vê que legal, né? Então, é isso, ó. Fabricante realmente que se preocupa com o cliente, ele tá sempre, né, fazendo de tudo pra fazer a vontade e atender melhor vocês. E a Tawani já pensou nisso e vai começar a fazer também o Flui Size, tá bom, minha gente? Olha, gente, deixa eu mostrar isso aqui. Quando eu cheguei, eu achei essa estampa maravilhosa, né? Ele é um rosa, assim, bem diferente. Pode passar, moça? Ah, um rosa bem diferente. Olha, é um pink, mas um pink bem lindo, sabe? Esse aqui seria o de 40 também, Tawani? 40 reais, gente. Gente, olha, manguinha bufante com elaché aqui na frente. Olha que lindo, gente. Minha gente, realmente, a coleção de Tawani dessa semana está um arraso, tá certo? Olha, tem esse outro modelinho aqui também, que eles são todos midi, né? Ó, esse aqui tá muito lindo, bem diferente. Gente, tem moda evangélica aqui pra quem quiser também, ó. Eles trabalham com roupas também bem comportadas, né? Tem elas de alcinha. E também, pra quem tá procurando moda evangélica, eles também têm, né? Porque são bem fechadinhas, bem compostas essas roupas deles, tá certo? Bora começar a mostrar esses modelinhos aqui e o preço deles. É que ela tá atendendo. Mas eu vou perguntar o preço que eu direitinho pra vocês, tá bom, meus amores? Olha, tem esses aqui também que eu esqueci de mostrar, gente, porque ele é lindo de alcinha. Ó que lindo que tá a estampa desse aqui. Muito perfeito, né, meus amores? Olha, deixa eu perguntar, Tawani, que ela agora tá desocupada. Esses aqui, Tawani, é de quanto, esses midi? 35 e de 38, tá, gente? Vocês, qualquer coisa, pedem o catálogo que eles vão passar já com valores, ó. Olha as estampas deles como tão lindas. Olha os modelinhos com as manguinhas. Ó, tem uns que é manguinha princesa, bufante, né? Olha pra isso, gente, que lindo. Aí tem também esse outro modelinho que é ombro a ombro, que tá muito perfeito, gente. Essa cor lavanda, eu acho que é as cores que falam, né? Minha gente, é muito linda essa cor lavanda, de verdade. Eu acho que é uma cor pra usar em todos os momentos do ano, sabe? Esse aqui ficaria quanto? 40 reais. E esse aqui, Tawani, esses aqui 40, tudinho. No caso, os longos ficaria 40. Todo no elastec. É, esse daqui, né, amiga? Olha pra isso, gente. Todo no elastec aqui, olha, gente. Que coisa mais linda. Eu tava mostrando, Tawani, é muito perfeita a costura de vocês. Olha pra isso, gente, é um acabamento perfeito e sem contar, sabe? A costura, tudo certinho. Você não vê fiapo de linha, não vê nada, viu, pessoal? Vocês podem comprar isso aqui. Isso aqui também é moda boutique, gente, porque é muito arrumada as roupas da Tawani modas, de verdade. E toda semana tem modelos novos, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, dar um zoom e mostrar aquele modelo lá de cima. Aqueles de cima, é quanto, Tawani? 35 e 40. 35, aquele mid, né? E 40 ao longo, tá, gente? Olha pra isso. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês também o outro box, que é lá no setor azul, tá? Porque sempre fica Tawani aqui e lá no outro setor fica Henrique, que é o esposo dela. Aí eu vou mostrar pra vocês conhecerem, né, gente? Pra quando vocês virem, vocês podem, qualquer um desses dois setores, que vocês já tenham certeza vai ser muito bem atendido. Não vai embora, não, que eu vou mostrar tudinho pra vocês lá, tá certo? Pessoal, eu já tô aqui, num setor verde, pra mostrar pra vocês como tá linda a coleção, gente. Nesse setor aqui é que dá pra vocês ver bem direitinho, porque lá é mais apertadinho pra até mostrar pra vocês, né? E aqui, ó, gente, é bem espaçoso. Dá pra vocês verem bem direitinho a coleção de Henrique Tawani, como tá lindo, gente, de verdade. Olha pra isso. Aqui tem várias cores diferentes, né, porque são os mesmos modelos, porém, com estampas e cores diferentes que eles botam nos boxes. Mas vê que coisa linda. Esse daqui mesmo, eu acho que eu não tinha nem visto lá, mas ele tá perfeito. Mas os longos, ele diz que era de 40 reais. Olha, gente, esse daqui no biscolinho tá divino, tá? Olha pra isso, mais modelinhos aqui. Olha, minha gente, no rosa. Minha gente, eu já passei mais ou menos o preço pra vocês. Eu vou agora, na verdade, mostrar os modelos, tá certo? Que tem, porque a maioria já tá aí passando o preço pra vocês, não foi isso? Aí eu vou passar os modelinhos aqui, ó, com as estampas novas que ele tem. Olha pra isso. Esse aqui tá muito lindo, gente, essa estampa aqui tá a cara da riqueza, de verdade. Olha pra isso. Ó, esse modelinho tá muito bonito. Tem essa estampa verde lima, né, que as pessoas falam. Ainda tá super em alta aqui, pessoal. Olha que lindo, eu mostrei no azul lá pra vocês. E ele aqui tá no verde, tá muito lindo também. Ó, essa cor aqui, ombro a ombro, que perfeito. Olha, pessoal, que lindo esse modelo aqui, olha. Olha, minha gente, esse aqui pra moda evangélica tá muito divino, de verdade, viu? Olha pra isso, que coisa linda. Esses aqui são midi também, tá, gente? É porque eles tão dobradinho pra lá, pro pessoal conseguir atender. Mas ele é lindo, esse aqui veste super bem. Gente, aquele ali de cima no azul, que eu acho que eu também não vi lá no outro box. Mas vê que maravilhoso tá aquele azul. Minha gente, muito divino, muito divino, muito divino mesmo. Ó, o vestido dele varia entre 35 e 40 reais. Então vocês pedem um catálogo, que eles vão mandar o catálogo pra vocês. Tudo direitinho, com valores, com os modelos, tá, gente? Lembrando que a Tauane Modas vai começar a fazer os plus size, tá, gente? Então não deixa de fazer o pedido com a Tauane. Gente, eu sempre mostro quando eu venho pra cá o estoque da Tauane. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas ainda tem um bocado de coisa aqui, Henrique, olha. Só pra vocês verem a quantidade que ele já fez o envio, né, Henrique? E ainda tem um monte aqui pra fazer. Gente, ó como vai bem embaladinho. Ó, tudo fechadinho. Ele costura a bolsa, tá, gente? Pra não ir nada aberto. Minha gente, eles têm um capricho enorme na hora de enviar a mercadoria, tá certo? Então, olha, tudo bem fechadinho, costuradinho, com o nome do cliente, tá? E o maravilhoso que eles enviam tudo direitinho nas excursões pra vocês aqui, tá, gente? Ó, eu amei, amei demais a coleção da Tauane Modas essa semana. Tá top demais, gente. Não deixa de fazer o pedido. Falou do plus size, Henrique. Isso. Olha, próxima semana já tá saindo o plus size. Henrique acabou de confirmar aqui comigo, né, como a Tauane disse logo no começo. Então, vocês já solicitem o catálogo também da plus size, né, Henrique? Aí, na próxima... Ah, gente, então não nessa terça-feira, que eu já tô botando o vídeo nessa terça, né? Aí, vocês pedem na outra semana, tá? Porque o vídeo vai agora na terça-feira. Na outra semana sai o catálogo, que eu acho que é na quarta, né, Henrique? Na quarta-feira sai o catálogo e vocês pedem, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Eu amei a coleção da Tauane Modas. Eles arrasaram, como sempre, né? Na Tauane, não espero outra coisa. Primeira semana de abril. Pronto, gente. Só pra ter uma certeza da data, primeira semana de abril tá saindo a coleção do plus size, né? Que vocês sempre pediram a eles, tá certo? Eu nem preciso mais falar da qualidade, que eu sei que vocês, a maioria já conhece. Quem não conhece ainda, que tá chegando agora no canal, vocês tão vendo que é maravilhoso. A costura 100%, gente, tudo muito bem certinho. Ó, que coisa maravilhosa, gente. Tudo muito certinho, acho bem alinhadinho. Tá? Então, não tem... Esse daqui eu amei, Henrique. Eu tava até falando. Tem ele no azul, lá no outro box. Minha gente, tá muito perfeito, ó. Todo no elastec, pessoal. Tudo certinho as costuras, sem linha, né? Porque tem muitos vestidos, pessoal, vai ficar aquele mó de linha sobrando. E eles não têm aquele capricho, aquele cuidado. Amei demais, gente. Não deixa de fazer o pedido, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado. Já deixem aí o seu like e se inscrevam no canal. É um prazer enorme ter cada um de vocês, tá bom, meus amores? E não esqueçam de fazer o pedido e dizer que vem através do seu fornecedor aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.